Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a partir de vocês, eu vou reagir a um som do M.H.Zin, Tobe e Pen, de Naruto Fit Enigma, mano, Style Trap, produção por Sidney Scassio Será que vai ter um enigmazinho no trap, véi? Vamos ver se embora, play Cara... Saiu uma coisa que eu não esperava, véi Peraí por mim, eu ainda não morri Isso foi só um susto, eu já vou voltar Porque só com a rin, que a dor cabe em mim Eu já tenho certeza, não vai acabar Só restou lembranças de todos os bons momentos E acontecimentos, e isso não vai curar Essa raiva aqui dentro, esse monstro crescendo E todo tormento que quer me domar Eu já sei bem E isso tudo que tá corroendo vai me dominar Baby, juro, tá doendo, eu não compreendo, eu não vou aguentar Se isso não é um inferno, me diz o correto, onde é que ele tá Todos aqueles que tiveram culpa por não desaurar, eu vou fazer parte Mascara na cara, ninja na quebrada Bucune já mascarado, muito semestre bolado Sempre todo encapuzado, com esse charingão ligado E agora que o YouTube nasceu, o ouvido morreu Só esquece do passado, vamos focar no presente Eu tenho um plano, fogo no plano Te soco e eu me Juro que eu vou te trazer aqui pra mim E isso nunca que vai ficar assim Só perda a sua falta, isso me consome Ah, 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 ah Tem que atacar meus enzeitas, você for minha Nem que eu ir pra que cura, me jogue na sua pena Ah, 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 ah Nem que manipule tudo, só pra que eu consiga Que problema De novo Duante Mas... É muito legal. É muito legal. Eu acho que tem muito tempo. eu não não eu 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 controlo em vários criminosos a ver Nem que o meu ideal seja homotopeia Mesmo que a minha ideia faça perder a vida Bela paz, juro que eu faria Cacete, mano Mano Eu nunca achei que eu ia ver um MHzinho E de Enigma, tá ligado? E eu vi, cara Deixa eu pedir quando é que é essa música É de 2021 Mano Eu achei que, tipo, assim Sei lá, velho Ficou alguma... Tipo, pareceu que não tá no estilo de Mix Master do MH, tá ligado? Tipo, ficou... Ficou diferente, mano Tipo, não ficou tão boa a Mix Master em alguns momentos, tá ligado? Eu, tipo, eu achei estranho Inclusive, eu achei que essa música, ela seria bem mais antiga Por causa disso Mas não, é de 2021, tá ligado? Mas, cara Tipo, assim Essas histórias do Tobe e do Pain, mano Tipo, é um bagulho muito... Cara, sério, velho Eu lembro que nessas duas histórias, mano Eu desidratei, tá ligado? Eu chorei muito, mano Quando eu assisti pela primeira vez, mano Porque o Tobe teve uma história horrível E o Nagato nem se fala, mano Na minha opinião, uma história do Nagato Se não é A, é uma das mais tristes de Naruto inteiro, mano Ô bichinho que sofreu, mano Coitado, cara Sério, mano Mas, enfim Vamos aqui pra ficha técnica Tampurkira Edição por Point Pack Bit por Sidney Scassio Pré-Mix Master por MH e Sid Como assim? Pré-Mix Master Foi, tipo... Foi pré-mixado isso? Não entendi Mas, enfim Voz de letra por Enigma e MH, velho Quebraram, tá ligado? Só a única coisa realmente que eu não curti É que em alguns momentos, mano Ficou bem estranho, tá ligado? Tipo, na parte dos agudos, principalmente Mas, de resto, ficou muito da hora Enfim, esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe o like Se inscreve no canal Ativa o sininho, que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra reagir Segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravas no próximo vídeo E falou